Essa é pra ver a emoção Você foi e eu fiquei só Só ficou comigo Saudade Essa casa Sem você é triste Partiu com você A felicidade Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor E ainda sinto Sem me socorrer Eu me desespero Vem volvendo E faz-me feliz Que eu te daré Con amor sincero Quero ser feliz Eu me desespero Eu me desespero Eu me desespero Eu estou Morrendo lentamente Com você Eu me desespero Eu me desespero E no coração Fico louco Com você ausente Venha me desespero Desta solidão Eu me desespero Eu me desespero Em nome do amor Que ainda assim tudo Vem me socorrer Eu só sou feliz Junho com vocês Em nome do amor Que ainda assim tudo Agora vai Agora vai Obrigado.